No sindicato, no dia 24 de abril, a Marisa já tinha um filho de menos de dois meses e ela participou ativamente da minha vida nesse sindicato. Eu encontrei aqui hoje vários companheiros que eram metalúrgicos, alguns diretores do sindicato, alguns que nós cansamos de levar para casa, quando a gente fazia a festa aqui, eles bebiam demais, o Tarcísio, o Rita levava para casa, cuidava, vários companheiros metalúrgicos que ficavam doentes, que a Marisa levava para casa, cuidava e depois soltava. Então isso aqui tem um pouco a ver com a nossa história. Olha, eu penso que a experiência da morte, ela é mais fácil a gente teorizar do que a gente conviver. Quando a morte é na família dos outros, a gente consegue conviver e até fazer discurso. Mas quando a morte é na família da gente, é muito mais difícil a gente falar qualquer coisa. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que se tiver céu, a Marisa está lá. A Marisa não foi uma mulher que teve um momento de facilidade na vida dela. Começou a trabalhar muito nova. Depois que nós casamos, a minha dedicação ao sindicato, as greves, a fundação da CUT, a UPT e as candidaturas, o Hélito, não me permitiram conviver com ela com a normalidade que às vezes os casais vivem. Em 1978, do Angélico, eu fui reeleito presidente desse sindicato aqui para o segundo mandato. E eu tinha assumido um compromisso com a dona Marisa, que seria meu último mandato no sindicato. Que eu ia voltar para casa e que ia cuidar da família. Foi só uma promessa. Porque depois da promessa vieram as greves de maio. Depois das greves de maio vieram as greves de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro. Foi um ano que teve greve todo mês e toda semana. Foi o ano de maior efervescência. Na luta dos trabalhadores, eu penso que no Brasil, pela sequência de movimento que existia aqui. Depois, eu que naquele tempo dizia que não gostava de política, não gostava de quem gostava de política. Dois meses depois estava num palanque. Quatro meses depois estava fundando um partido. E não pude prometer. Quando eu deixei a presidência da república, eu falei, Marisa, agora nós vamos cumprir aquela velha promessa de 1978. Lê de engano. Lê de engano. Eu nunca tive a possibilidade de cumprir a promessa de voltar para casa, ter uma vida normal com ela. Eu sempre achei... Eu sempre achei que eu ia morrer antes que ela, porque mulher parece que vive mais do que homem. Diz que coisa ruim dura mais. Então, eu sempre achei que o homem morre, às vezes o homem morre, a mulher vive 15 anos, 20 anos. Estatisticamente, a mulher tem uns 15 anos de vida mais do que o homem. O dado concreto é que ela foi primeiro que eu. E eu tenho a convicção de uma coisa que eu aprendi com o Dom Cláudio Unes. Quando uma mãe morre, é como se morresse uma árvore. Acontece que essa mãe não morre, porque essa árvore já colocou frutos. E ela colocou quatro filhos no mundo. Ou seja, esses frutos saídos do ventre dela já produziram mais frutos. Que amanhã irão produzir mais frutos, depois mais frutos. Ou seja, vai terminar a filha da dona Regineta, que já é resultado, sabe, do fruto produzido pela mãe, construindo uma floresta, sabe, nesse país da família da Marisa Letícia. Eu tenho certeza que ela está olhando por nós, ela está acompanhando o que está acontecendo, até porque quem viveu a vida que ela viveu, sabe, simplesmente não morre. A dedicação da Marisa, a compreensão da Marisa do papel dela, a gentileza dela no trato com as pessoas, a dureza dela, que era uma baixinha muito dura, eu tenho certeza que ela está nos olhando de algum lugar. E ela está dizendo para mim exatamente o que a minha mãe dizia. Ô baixinho, a luta continua. Não para, não se desespere. Só sabe que eu perdi muitas eleições. E a desgraça de quem perde muitas eleições é que a gente aprende muitas coisas com a derrota. E cada derrota que eu tinha, que eu chegava em casa e pensava em desistir, porque nem os meus companheiros me aguentavam mais, ou seja, ela falava assim, não vai desistir. Trata de voltar para a rua, vai trabalhar, vai organizar esse povo, que um dia a gente chega lá. Nós fomos condenados em 1980, há três anos e meio de cadeia, pela Lei de Segurança Nacional. E eu fui à Brasília. Nós fomos de ônibus. A diritoria do sindicato da época inteira, porque estava quase todo mundo processado. E naquele tempo em Brasília tinha a Península dos Ministros. E a gente passou com o ônibus para conhecer as Penínsulas dos Ministros e a Maísa falou, Lola, eu acho que nós somos um bando de babaca. Achar que essa gente aí vai deixar a gente tomar essas casas de graça, é melhor a gente encontrar um outro jeito, porque eles não vão facilitar a nossa vida. O dado concreto é que nós conseguimos chegar lá. Já não tinha mais a esplanada dos Ministérios, porque o Coro tinha vendido tudo para o Banco Safra. Sabe? Poderia ter dado para o Movimento Sem Teto morar, mas deu para o Banco Safra. E quando nós chegamos na presidência do Angélico, o senhor não sabe a loucura que é você brigar para ganhar, quando você ganhar, você ficar com medo do que vai te acontecer. A imprensa e muita gente dizia, olha, vocês não vão conseguir governar, esse país não está certo, esse país está quebrado, e a baixinha todo dia nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, nós temos só que trabalhar. E eu acho que ela tem muita responsabilidade pelo sucesso que nós tivemos no governo brasileiro. Com a tranquilidade dela, se preocupando em cuidar dos filhos, se preocupando em cuidar da família, e que eu me virasse para fazer política. Nós hoje estamos aqui comemorando um ano da morte dela, porque eu tenho certeza que quem acredita em Deus, quem acredita na existência de um outro mundo melhor, sabe que ela possivelmente está no mundo melhor do que ela estava aqui, não estava sofrendo a perseguição que ela estava sofrendo aqui, e quem sabe ela esteja hoje muito mais tranquila. Eu a fiz dessa missa em uma homenagem a ela, do Angélico, mas sobretudo para dizer aos velhos companheiros dela, gente que veio de Brasília, de Pernambuco, tem gente até do Piauí, o nosso governador Werte está aqui, muito obrigado, companheiro, por deixar Terezina, e vir aqui a São Bernardo do Campo, tem aqui deputados que vieram do Rio de Janeiro, que vieram de Brasília, companheiros que vêm de Brasília, grandes amigos da Marisa, eu queria dizer para vocês, a vantagem da gente ficar velho, a vantagem da gente chegar acima dos 70 anos, é que a gente perde o medo. nada, nada para uma pessoa de 70 anos pode causar medo. E eu digo sempre, nem a morte, porque eu já vivi mais do que meu pai e que a minha mãe, portanto eu já estou fazendo hora extra no mundo, eu já passei do tempo. E quem está, e quem está, e quem está nessa idade que eu estou, com a experiência que eu estou, e com a vontade que eu estou, do Angélico, o senhor também parece ser a cada dos 70, ou 80, mas pode ficar certo o seguinte, companheiros, essas coisas todas que estão acontecendo no Brasil, essa perseguição que está acontecendo, a mim, ao PT, ao movimento social, à esquerda, esse desmonte da estrutura das conquistas que nós conquistamos nos últimos 60 anos nesse país, tudo que nós conseguimos provar que era possível fazer nesse país, é a razão pela qual eu luto. Outro dia eu disse, logo depois da decisão do TRF-4, lá no Rio Grande do Sul, eu disse que eu não respeitava a decisão deles, porque foi dada com base numa mentira construída por eles, e que se eu respeitasse a decisão, eu não teria coragem de olhar para a cara da minha bisneta, porque um dia ela ia ter vergonha de mim, de ter respeitado a sua. Eu não estou acima de ninguém, não estou acima da lei, sou uma pessoa que acredito que há de fazer justiça nesse país, acredito que o Poder Judiciário é uma instituição poderosa e tem gente extraordinária, mas também dentro das instituições tem gente que não são nem extraordinárias, nem de boa fé. E tem gente hoje que age muito mais como um dirigente partidário do que como alguém representante do Poder Judiciário. Então, eu... Meus advogados estão aqui, está aqui o Roberto, está a minha comadre Elvira, está a Valente, que está o Cris, e eu falo para ele sempre, advogado não está habituado a defender paciente, cliente inocente. É muito difícil defender o inocente, porque ele sabe a vontade do que eu tenho que falar no meu depoimento, ele sabe a vontade do desabafo que eu tenho no depoimento, e eu digo para eles, a única coisa que vocês têm que ter certeza é que vocês têm um cliente inocente. E por isso, eu vou vencer. É uma questão apenas de tempo. É uma questão de tempo. quando eles aumentaram a minha pena, eles aumentaram a pena já sabendo que a pena tinha que ser aumentada para evitar a prescrição da pena, para evitar a redução. Então, ao invés de me deixar com ódio, vocês não me viram nenhum momento com ódio. Até porque, Dom Angélico, eu costumo dizer para os meus filhos que não há espaço dentro do coração de um ser humano para ódio. Porque quando a gente tem ódio, a gente dorme mal. Quando a gente tem ódio, a gente come mal. Quando a gente tem ódio, a gente não consegue transmitir paz para as pessoas. então eu quero que eles saibam que se eles tiveram ódio para fazer o que eles fizeram comigo com esse processo que o Moro agora colocou para lê-loar o apartamento sem pedir para mim. Sem pedir para mim. Ele disse que é meu. Pois bem. Então, eu quero dizer para vocês se eles votaram com ódio, eles votaram num homem que tem muita paz, que tem muita consciência do que está acontecendo no Brasil, tem muita consciência do que eles estão fazendo. E eu vou matá-los de ódio por não ter ódio. Eu vou recorrer com a mesma tranquilidade que eu sempre tive acreditando na justiça, mas com a coragem de dizer que dentro da justiça tem gente muito boa, mas tem gente muito mau caráter, de má fé. E essas pessoas não merecem ser juízes. essas pessoas que não têm vocação para ser um ser superior dentro de uma instituição que precisa de seres acima da média, nós precisamos um dia pensar, meu caro Renato Rabeiro, como reformar isso. Então, eu quero que vocês saibam que a dona Marisa está dizendo agora no meu vidro, Lulinha, levanta a cabeça, Baianinho, e vamos à luta porque o povo brasileiro vai mais de uma vez vencer e conquistar a democracia deste país. Eu quero, terminar de dizer para vocês que nós sonhamos muito nesse país que era possível fazer esse país um país diferente e nós provamos que era possível fazer esse país diferente. Nós provamos. Quando nós chegamos na presidência em 2003, a descrença no país era total. Nós recuperamos esse país economicamente, recuperamos esse país socialmente, recuperamos esse país politicamente e recuperamos esse país do ponto de vista da sua autoestima, do ponto de vista da sua representatividade internacional. Hoje, o país sucumbiu ao ostracismo. Não se governa, se vende patrimônio, se destrói patrimônio, não se pensa em soberania nacional, se desfaz de todo o patrimônio que nós construímos ao longo dos séculos. Ou seja, o respeito nosso no exterior está pior do que quando nós recebemos a presidência em janeiro de 2003. Os trabalhadores que tinham pleno emprego, os trabalhadores que durante 12 anos tiveram o crescimento da massa salarial, os trabalhadores mais pobres que acreditaram que era possível ter casa, os trabalhadores mais pobres da periferia que sonharam em ter universidade, em ter escola técnica, em ter uma profissão, esses trabalhadores estão hoje retornando aquilo que era antes de nós chegarmos. E a última coisa que eles querem fazer é o desmonte da previdência social dizendo ou nós afundamos um pouco mais os pobres ou os ricos não terão salvação. É essa a teoria. Tirar mais do pobre para garantir os privilégios nesse país. E nós temos que dizer para eles se preparem, se preparem, porque mais dia menos dias o povo pobre vai voltar a ter acesso aos bens materiais que ele próprio produz. Vai voltar a sonhar, a frequentar as melhores escolas desse país. É apenas uma questão de tempo. E eu quero dizer para vocês que o tempo de vida que eu tenho, espero que seja muito, seja muito. É importante os meus adversários saber que pernambucano que nasce em Garanhuns, que não morre, que não morre até completar cinco anos de idade, passa dos noventa. E se eu, se eu chegar aos noventa, eu não vou falar tudo que eu falo porque eu estou com o bispo aqui atrás de mim, mas se eu chegar aos noventa, com a vontade que eu estou e com a energia que eu estou, pode ficar certo que eu serei um contribuinte para a recuperação democrática desse país e para, mais uma vez, fazer com que as pessoas mais humildes e mais pobres possam ter lugar e vez na sociedade brasileira. E vou contar com a Marisa porque eu sei que quando eu errar ela vai me dar um puxão de orelha. Portanto, companheiros e companheiras de coração, vocês não sabem o agradecimento que eu tenho de vocês terem vindo aqui. Um sábado em que poderiam estar com amigos, poderiam estar dedicados com a família, poderiam estar tomando um drink, uma cervejinha ou alguma coisa diferente, poderiam estar fazendo qualquer coisa, menos reunião, né, bônus? Porque reunião de sábado à noite também é demais, aí cansa. Então, eu quero do coração aos deputados que vieram para cá, ao Celso Amorim, ao Jack, aquele baixinho ali de cabelo branco, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da política externa do Brasil, em que o Brasil virou protagonista internacional. E, sobretudo, dizer ao meu advogado a luta continua, companheiro, até a vitória final. Um abraço.